o cara sua eu não tava nem percebendo ali que o balanço do da água ele tava mexendo em cima d'água o cara sua está com o olho de fora e aí galera o cara sua topou mais um aí é só de pulga deve ter mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí três regiões aí é conhecido como curimba e aí 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 Obrigado.